Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o meu processo acelerado de criação de uma arte que eu fiz a primeira vez há uns sete anos atrás. Então eu vou redesenhá-la agora, porém com uma nova pesquisa de referências, né? Eu dei uma olhada ali, eu quis entender mais sobre este bonequinho, o tal do bonequinho Daruma, né? E uma coisa que é interessante sobre ele é que, na cultura japonesa, você pinta um zoninho dele pra fazer um pedido e pinta o outro olho quando esse pedido foi realizado. Lembra aquelas pulseirinhas que quando desfizesse de tanto tempo preso no braço de uma criança? Eu também realizaria algum desejo ou coisa assim, eu tive uma dessas. O que que acontece? Tem muita história por trás desse boneco, eu espero compartilhar um pouco disso com vocês enquanto a gente acompanha o processo acelerado. Vamos embora lá pro Photoshop. Então galera, dá uma olhadinha aqui, ó. Essa foi a minha nova pesquisa de referências que eu montei aqui no Puri Ref. Você consegue ver várias versões diferentes do boneco, mas algo que me inspirou bastante foi essa máscara aqui e também este daqui, ó, que tem uma versão que ele tá bem pequenininho, né? Mas como você pode reparar, né? Essa versão que eu tô mais acostumada, que é algo parecido com isso daqui ele também já foi feito de outras maneiras, menos estilizadas, né? Anteriormente. E agora ficou claro que esse capacete avermelhado em volta dele, na verdade, é pra ser um pano, né? Um manto avermelhado que cobre ele. E se você procurar a origem do personagem, você vai encontrar o Bodhidharma, né? Daruma vem daí, que é esse cara que vem, né? E traz o Budismo para o Japão, para a China. E ele era assim, né? Barbundo, cabeludo. E tem essa carinha dele, né? Você pode reparar que em várias dessas imagens ele não tem pálpebras, né? Os olhos dele são muito arregalados e isso tinha a ver com a ideia de que, uma vez, sem querer, né? Ao dormir durante uma meditação, ele bravo arrancou as próprias pálpebras para que ele não mais dormisse. Também tem na história de que ele ficou nove anos, né? Reza a lenda. Nove anos meditando parado o suficiente para que seus braços e pernas atrofiassem e caíssem. Por isso que ele é representado tantas vezes como essa bolinha aqui, né? Então, é muito curioso ver a origem do personagem e outros elementos dele aqui, né? Realmente deu uma mudada na minha percepção sobre o que eu tinha só o bonequinho, né? Então, esse aprofundamento no tema, eu acho que garante para a gente uma possibilidade de trabalhar esse desenho de uma outra maneira. E é isso que a gente vai fazer. Então, aqui no Photoshop, você vai ver que uma das primeiras coisas que eu vou fazer é trabalhar em alguns conceitos com aquela ferramenta de simetria que é muito divertida para trabalhar essas visões, né? Bem frontais dos personagens. E aqui eu queria muito fazer esse contexto de trazer o tecido, né? Aquele manto vermelho que é dobrado sobre ele. Uma expressão bem brava, né? Porque alguém que cortou as próprias pálpebras tem que ser muito sangue no zóio mesmo. Em vários sentidos, na verdade. E aí eu gostei de poder trabalhar um pouquinho isso, ver como é que vai ser a estilização que eu vou trabalhar aqui. Qual que é a estética que eu estou pensando em fazer, né? Mas, gente, eu queria conversar também nesse início sobre algo interessante, né? Que é essa coisa da arte conceitual, né? Para que ela serve? Qual que é o papel dela, né? Por que ela já não começa no desenho? Eu acho que tem algumas ideias na minha cabeça que valorizam isso, né? Tem um sentido da arte conceitual quando ela vem para preencher uma necessidade logística, né? Então, logisticamente, antes da gente se comprometer com uma certa visão e um certo projeto, né? Antes da gente começar a gastar horas e horas pintando, a gente rascunha de forma mais rápida, de forma mais simplificada anteriormente para aprovar aquilo, né? E dentro de um sistema profissional, né? De entrega e prazo e datas, né? Para entregar as coisas, faz muito sentido que as artes conceituais estejam ali para garantir que tudo vai funcionar de forma bem tranquila e que você também, como artista profissional, consiga falar ó, você aprovou esse conceito. Então, se a gente for mudar tudo, eu vou ter que cobrar um pouco de mais, né? Então, essas coisas têm uma justificativa logística, né? Operacional. Porém, tem uma outra, que é a criativa, né? A justificativa criativa da arte conceitual, que é a ideia de fazer mais de uma vez o mesmo desenho. Por quê? Por que fazer de várias maneiras, né? É muito fácil, eu acho, a gente cair na armadilha de fazer variedade por variedade, né? No sentido da gente falar Pô, eu tenho que fazer arte conceitual, então eu vou fazer várias versões. Mas as versões, né? Essas explorações, elas têm que ter, ao menos, né? Algum objetivo. E esse objetivo é encontrar uma ideia melhor, uma ideia superior de alguma maneira, né? Isso vem da compreensão de que, muitas vezes, a primeira ideia que nos vem à mente, a primeira coisa que a gente consegue fazer de forma intuitiva, assim, talvez não seja a mais legal e que dá pra trabalhar em cima dessa ideia, né? Então, é um pouco em cima desse conceito que eu gosto de trabalhar as variações das minhas artes conceituais. Então, eu tô vendo, beleza, tudo isso daqui é uma maneira de eu encontrar uma resposta que não tava disponível pra mim logo no começo. Ela só vira uma opção depois de eu fazer e tentar fazer diferente, tentar fazer diferente daquilo. Então, a variedade vem com o objetivo de encontrar uma nova proposta, né? Muitas vezes no processo também, né? De criar artes profissionais e tal e conversar com diretores de artes e não sei o quê. É muito interessante que quando a gente apresente as nossas opções, né? Olha, eu fiz isso daqui, isso daqui. É que elas venham com alguma... não necessariamente com uma defesa, né? Em publicidade isso é mais comum, né? Quando você traz duas opções de um logo, duas opções de uma campanha, é porque existem dois motivos, duas vantagens diferentes. Existe uma troca ali, existe uma percepção do artista em dizer sobre por que que isso é melhor do que aquilo e por que talvez isso seja melhor do que aquilo. Não é só a produção de variedade por variedade, né? Então, aqui nesse caso do Daruma, eu tava muito brincando ainda com essa noção de saber se eu queria ele com um rosto mais realistão ou mais estilizadão, né? Então eu fui caminhando da primeira versão, que era muito estilizada, olhando pra ela, eu consigo validar, né? Essa coisa da validação eu acho que é muito importante também, né? Muitas vezes dentro dos nossos processos criativos, a gente vai imaginar coisas, a gente vai falar Ah, se eu fizer assim, vai acontecer tal coisa, né? Se eu fizer muito desse jeito, aí não vai ficar legal. A gente tem um monte de suposições sobre o que funciona e o que não funciona. Mas muitas vezes a gente tem que desenhar, botar as duas coisas uma do lado da outra e falar Ah, ok, eu gosto mais dessa mesmo, né? Isso eu gosto de chamar de validação, porque não é só uma suposição, a gente testa de forma mais rápida possível pra ver o que funciona e o que não funciona e a partir daquilo a gente continua progredindo, né? Eu sinto que em projetos que são mais longos, que exigem mais etapas, isso pode ser ainda mais vital, né? Que a gente consiga validar boas ideias logo e despejar as más ideias cedo também pra ir progredindo praquilo que realmente funciona dentro daquele projeto, né? E esse processo de validação, de botar, testar, ver se funciona, o que tá melhor do que o outro olhando Eu acho que é fundamental assim também Então, por isso que a gente, a arte conceitual aqui volta, né? Com essa ideia de produzir coisas que não necessariamente são o nosso produto final Mas que eles ajudam a gente a ganhar essa clareza de propósito, de sentido dentro do projeto, né? Então essa variedade um pouco mais acelerada vem pra cumprir isso E aqui eu tô agora fazendo aqui um render final que vai ser a minha imagem oficial aí desse personagem, né? Uma das coisas que eu peguei daquele segundo conceito que a gente fez Foi a ideia de só um lado da boca, né? Fazendo essa expressão raivosa A ideia dos olhos, né? Que eu vou fazer eles ainda um pouquinho mais amarelados, né? Vai ter essa questão, mas principalmente das íris, né? Das pupilas e as íris bem escuras, só com um pontinho de luz no meio Eu acho que é um negócio que funcionou bem Você pode ver aí que eu tô testando, que tamanho fazer isso, né? Eu queria muito brincar com essa noção de um dos olhos dele não está pintado ainda, né? Então tá um olhinho meio cego, é o que eu vou trabalhar ali E eu fiz ele todo compactozinho aí, né? Nesse formatinho E por algum motivo, eu acho que acabou me lembrando em algum momento aí Alguma coisa de... é... díbure, né? Dessas coisas de... viagem de shihiro, por exemplo, né? Que a gente tem aquelas cabeças verdes Eu não sei porque, quando eu fui desenvolvendo isso daí Eu acho que foi... O jeito que eu estruturei essa anatomia facial acabou me lembrando bastante Essas soluções aí que a gente vê no trabalho do Miyazaki Mas eu gostei bastante E uma coisa que você pode reparar também, né? Eu normalmente, nesses processos mais recentes que eu tenho feito Pra trabalhos profissionais, pra Blizzard e tudo mais Eu tento ter uma etapa de processos bem mais rígida, né? Então as linhas, as thumbs, os valores, né? Tudo é estabelecido bem cedo pra fazer Aqui eu decidi soltar a mão um pouco e me liberar um pouco dessas pressões Eu falei, eu vou fazer um render do jeito que der Vou colocar dobra nesse pano na hora que me der vontade E eu fui fazendo, assim, muito solto mesmo Sem me preocupar tanto com essa estrutura rígida E foi muito gostoso trabalhar todos esses volumes Trabalhar todos esses materiais, né? Ver qual que é o nível de brilho que eu preciso colocar aqui Nesse pano pra ele começar a funcionar E realmente foi muito prazeroso, assim Poder fazer um processo menos estruturado Depois de tanto tempo aqui já Fazendo algumas coisas bem mais rígidas, né? E é aquela coisa, né? Num processo mais profissional Onde a gente tem que garantir as entregas, né? A gente tem que ser capaz de apresentar Versões intermediárias do nosso processo Que são suficientes pra quem tá, né? Dirigindo o nosso trabalho Consiga entender pra onde aquilo vai Às vezes vão ter coisas que Por exemplo, recentemente eu fiz uns rascunhos A diretora de arte falou assim, né? Pô, tô gostando Ó, vou dizer que o rostinho tá um pouquinho fora do modelo Mas eu tenho certeza que você vai arrumar isso durante o caminho, né? Tô só dizendo só pra dizer mesmo E eu fiquei assim Tá, ficou um pouco diferente mesmo E lógico, durante o render Eu vou consertar algumas coisas, né? Então, tudo isso daí São coisas que vão acontecendo E você vai se conhecendo Você vai vendo Onde que você precisa Resolver as coisas Antes um pouquinho mais, né? Com um pouquinho mais de fidelidade E onde que dá pra você Soltar um pouquinho mais, né? Nesse caso aí Eu estava livre, leve e solto Fazendo o que dava na telha, né? E foi bem prazeroso também Esse tipo de estudo que eu tô fazendo aqui Serve bastante como essa ideia de treinar o render, né? Que a gente fala, né? O render normalmente é essa etapa final Nos processos de ilustração Onde depois que a gente estabeleceu Tudo que era importante pra imagem A gente consegue ir atrás do resultado final Daquele aspecto final, né? E isso envolve delimitar as texturas Corrigir ali algum canto Ou coisa que esteja impreciso, né? Ou meio solto demais Então, muito do meu processo de render É olhar, tá, quais são as edges, né? Quais são as transições aqui Que eu preciso deixar bem duras Quais são as que eu preciso deixar bem mais suaves E fazer todo esse trabalho, né? Eu tô fazendo aqui também Você pode ver umas correções de cor E algumas coisas assim Mas é muito sobre isso E o render tende a ser um processo Onde mais dá pra desligar um pouquinho o cérebro Não no sentido de não pensar sobre o que tá sendo feito Mas de... Você não tá mais agora tomando tantas decisões criativas, né? Idealmente, você resolveu as decisões criativas E você tá só definindo, né? Melhorando a visibilidade, a leitura daquelas decisões Então, vou fazer a barba parecer mais com barba Os dentes parecer mais com dente O nariz mais com o nariz E você vai refinando o aspecto final desse seu desenho, né? Isso não é tanto sobre... Lógico que cada coisa que você faz no desenho É uma pequena decisão ali, né? Sobre onde escurecer, onde clarear O que deixar mais ou menos soft ou não Mas ainda assim, carga de reflexão já foi tirada do ombro, né? Então, pra muita gente pode ser um momento mais relaxante Ou um inferno na Terra Porque é sobre olhar pra mesma imagem por um bom tempo E fazer isso funcionar, né? Alguém me perguntou em algum outro momento, né? Se eu... Acho que foi no Instagram, né? Se eu pego uma imagem pra estudar a render assim, pra Blizzard Eu só faço 20 horas de render Não, não Não tenho feito algo assim Ultimamente, o estudo pra cada próxima arte que eu tenho feito Tem sido o projeto anterior Eu tenho aprendido muito com os projetos Mas esse foi um desenho tentando aplicar algumas dessas coisas Que eu tava percebendo Alguns desses ritmos que eu tava sentindo E eu sinto que deu super certo, assim Eu tô conseguindo fazer um aspecto legal Eu tenho gostado de tentar trabalhar um pouco melhor A especularidade A variação de especularidade no desenho da pele que eu faço, né? Essa ideia de que narizes, lábios e algumas partes do corpo Vão ser mais oleosas E portanto vão permitir um brilho especular mais forte, né? Eu sinto que isso é muito legal E é uma variação ali de aspecto, né? Do material Às vezes passa despercebido Porque a gente entende pele como uma coisa muito única, né? Mas não, vai ter cores Vai ter saturações Vai ter matizes E questões diferentes de brilhosidade ou não, né? Então tudo isso tá envolvido Eu tentei até colocar aqui Meio que na bochechinha dele, assim Tipo uma Não é uma pinta nem uma espinha É só aquela bolotinha Sabe aquela bolotinha? Que dá um pequeno Dá um tchan a mais, assim, sabe? Eu tava muito tentando trazer essas coisas E quando eu comparo esse Com a minha primeira versão Eu consigo reparar também Toda a bagagem de objetivos que eu tinha E como ela mudou, né? Nesses últimos tempos, assim Eu fico muito besta com esse resultado Eu tô, tipo, muito feliz mesmo O jeito que ficou esse bicho Especialmente com essa borda aí do tecido Sabe? Essa ideia de ter uma borda super delimitada Essa sombra projetada que tem no rosto dele Mas que ainda assim É uma sombra meio transparente, né? Porque o tecido deixa passar um pouco de luz Então ele é uma sombra Não é uma sombra mega escura o tempo inteiro Eu também fiz ali do lado do gorro, né? Que fica próximo do outro olho dele Eu fiz esse brilho de especularidade Não de especularidade De subsurface scattering, né? De rebatimento interno de luz A luz atravessa um pouco ali o tecido São essas questões, eu acho, que Passariam despercebidas num processo anterior meu E que aqui eu consegui aplicar elas um pouquinho mais, assim E é incrível mesmo perceber Quanto que o tempo é essa ferramenta Que permite a gente conquistar novas experiências E ir aglutinando novas impressões E chegar em resultados diferentes aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse processo Vamos comparar como é que ficou A nossa primeira e a nossa última versão dessa arte? Vamos dar uma olhadinha E esse é o nosso resultado, pessoal E aqui está também a versão anterior do meu Daruma O estudo aqui, né? O primeiro foi um estudo de observação Esse foi um estudo pegando referências Misturando e tentando fazer Uma coisa mais própria aí em cima disso também Espero que vocês tenham curtido Gente, esse foi um videozinho De pegar um desenho que eu montei E trazer aqui pra vocês o processo Eu sempre estava sentindo um pouco de falta De fazer uma coisa assim Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma sugestão Dúvida, algum outro vídeo antigo Se vocês gostariam que eu fizesse um remake Já deixa aqui na descrição E se você quiser aprender arte e pintura 3D comigo Dá uma olhadinha na Black Rider Que ela está chegando já já E vai ter aí promoção Descontos vindo E se você não registrar o seu e-mail Você vai perder, vai esquecer Então já registra ele lá Pra garantir o seu cupom de desconto, ok? A gente se vê então, pessoal, no próximo vídeo Muito obrigado, valeu e... Falou! Falou!